Seu rap, meu chão, vou te machucar Tô de Michael Kors, tá pa' Nike boy Rhyme na bar, nunca sai da Rhyme na bar, já topa, fora, eu só pegue de embora Saio do pack, eu já pego o pack Bolo mais um pack, toco o link boy Pego cash, inimigo, checa, só beatback, cola a playboy H do Japão, muito barulhento Vamoso na roda por mata alemão Catana, cromada, só ninja, bandido Se pega estrangeiro, vai ficar sem mão Eu pulo pra Tóquio pra fazer negócio Dá tuna na cara porque sou vilão Eu boto uma puta de olho puxado Safada na mesa pra contra o talão Eu trago na blusa, subo esse balão na rua Conta esse talão no zoo Tô no meu supário com o pack de prembu Cê quer pente na tarada pra sentar no bambu Camão no cangote pra sentar no atu Ou pode ser memo até polubu Liga BM pra zen e zivu Acho que você ficou meio burro Igo fala o marmar que eu nem seu nome Fora se eu vou comprar Tô indeciso lá com a show night Fora se eu vou gastar Piranha forte faz sexo oral Tem rádio maconha, tem lança, tem falta E o Fidelis, o G.E.L. Ligue do ar puta ligando Pé de bacanal Trap é aquilo, música de gueto Se incomoda cantar sertanejo Fora da Chicago, eu sou Rio de Janeiro Acima de tudo eu sou jovem negro Saudades da gloca do PEN de 30 Ninguém se abarca, eu fico tarefa Fumi tanta puta que abriu um puteiro E a trilha sonora foi Dary Latika Meu sorriso caro igual a bolsa da Pathy Aquela safada com o nome de Larry Quero uma roupa da marca do Spike Grita bem alto, foda-se é Versace Sou mafioso na gangue do Bart A sua narradora quer dia de baile Vai tá o tex, recade, dão like Pode brotar que é noite de fight Seu lá meu chop, vou te machucar Tô de Michael Kors, tô pra Nike, boy Prime na bar, nunca sai da rock Mas eu tô pra fora, eu sou bad boy Sai do pack, eu já pego o pack Bola mais um pack, tô com o link, boy Pego o cash, inimigo chaca Essa bitch peca, cola a playboy Aquele jabão, muito barulho É tu famoso na roda pro Matalemão Tchau 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 Tchau